Prade Pagode Eu tô bebendo a vontade Lá no camarote Tô bebendo a vontade Traz a maquininha Que é para os Seregrados Traz a maquininha Que é para os Seregrados Traz a maquininha Aqui é para os Seregrados Traz a maquininha Que é para os Seregrados O meu bonde tá passando, Alvinha preste atenção O meu bonde tá passando, Alvinha preste atenção Nós vai te patrocinar, vai seguir na loja legal Nós vai te patrocinar, vai seguir na loja legal Lá no camarote, tô bebendo a vontade Lá no camarote, tô bebendo a vontade Traz a maquininha que eu posso enxergar Traz a maquininha que eu posso enxergar Traz a maquininha que eu posso enxergar Lá no camarote, tô bebendo a vontade Lá no camarote, tô bebendo a vontade